Após o Richardson quebrar o recorde do Vini, dominando essa bola a 30 metros de altura, o Vini foi em busca de tentar defender o seu título. Porém, dessa vez ele teria que dominar a 35 metros de altura, com no máximo duas tentativas. E na primeira ele não conseguiu dominar. Então foi o Vini pra segunda tentativa. Mas aparentemente 35 metros é uma altura muito alta e difícil pra dominar a bola e o Vini também não conseguiu. E então chegou a vez do Rafinha tentar, mas infelizmente ele também não conseguiu. Além dele, o Anthony também tentou e também não conseguiu. Chegou a vez do Ederson, o goleiro, porém já era de se esperar que o Ederson não ia conseguir. Não parecia que o Richardson ia ser campeão, chegou a vez do menino Neymar. E aí você está ligado que já é um patamar muito acima. E então foi o Neymar pra sua tentativa. E quando foi autorizado e a bola soltou, o Neymar dominou essa bola com uma tranquilidade que realmente impressionou. E não é à toa que o Neymar é o craque dessa nossa seleção. Mas me segue pra mais.